Hoje, eu e o GQ vamos desvendar um segredo, um mistério desse mapa, assustador hein, cê é louro. Então já deixa o seu like, se inscreva, compartilha, ativa o sininho e me siga no Instagram, arroba Machiniplex e bora pro vídeo. Eu vou na frente Machiniplex, você provavelmente vai ver o meu carro desaparecer. Oxê, que... Calma, calma aí, calma aí, não vem ainda não. Aí, pode vir. Rapaz, o carro do nada deu um... Oxê. O que é isso? Aí ó. Tá tudo iluminado aí ó. Tá, tá faltando luz em casa né. Machiniplex, mais uma aventura de terror aqui. Ih rapaz. Tem que ser você né cara. Ih rapaz. Nossa, tá faltando luz em casa, tá clareando tudo. As instruções desse mapa, encontrar cinco bilhetes e ele recomenda descer do carro pra explorar aqui os locais ó. Para aí, para aí, deixa iluminado ó, porque a gente não tem... É, eu ia falar isso né, porque não tem lanterna né. Não tem lanterna, isso. Tá tocando uma música. Tá tocando uma música aqui no CTG, mas tá fechado. Vê se tem algum bilhete aí ó. Eu vim aqui na parte de trás. A parte da frente aqui tá fechado. Deixa eu ver se tá aqui na vidraçaria ali, no vrido. Não tem, Machinip. Não tem nada. Vamos, Machinip. É, eita. Não tinha nenhuma escada pra acessar lá em cima, tu foi lá pra trás. Pior que não mano. Peraí homem, que a barbeirista tá em dia aqui. Ô Machinip, vai na frente aí mano, que você é o desbravador dos sete mares aí né. Ah, certeza. Vai com o farol apagado aí, vai com o farol apagado pra ver. Não, não dá pra, não dá pra enxergar. Pô cara, quando a pessoa fala pra você ir pro farol apagado, por que que você para o carro? Mas eu não parei o carro. É, não parou não. Não, só diminuiu a velocidade né. É, e quebrou o meu carro ali atrás agora. Eu tô com medo é mesmo eu de ter jumpscare aqui mano. Deixa eu colocar aí a primeira pessoa aqui pra ver. Vai com calma aí filho, a gente tem que ver aqui os pontos de interesse. Ó a curva, ó a curva, ó a curva. Ó as curvas. Eita pega, cuidado aí. Porque os bilhetes eles podem estar aqui em qualquer lugar, tá ligado? Ó, peraí tem um... É, aí deve tá, provavelmente. Será que tá aqui? Olha o tamanho desse prédio. Olha, isso aqui sabe o que que tá me lembrando? Hum? Eu acho que você pensou. Chernobyl Machine. É que eu não tinha pensado não viu. Eu tinha pensado em Gary's Mod. Gary's também, verdade mano. Cara, ó, não dá pra abrir. Eu vou lá pra... Eu acho que não tem... Eu acho que não tem bilhete nenhum aqui. É, lá atrás não dá pra ir não. Você vai ter que ir de carro. Vai ter que ir de carro se quiser ir. Não, eu não vou, eu não vou. Você quebrou o meu carro, cara. Ó, restaura aí essa jossa aí. Ó, vamos continuar. Eu vou um pouquinho na frente aqui. Eita, pega. Olha lá a asqueira. Deu pra fazer um drift ali. Mato por mato. Ó, você já olhou no céu ali, no céu mais pra esquerda ali? A lua tá cheia ali. Vai aparecer o Luiz Bison. Olha lá, ó. Meu Deus do céu, velho. Aqui, Machine. Aí, ó. Aqui, ó. Eita, deu... Machine, encontrei o primeiro bilhete. Não, mas o que que... O bilhete é uma foto, cara? É, mas cara, você tá pisando em cima. É uma foto de uma caverna, ó. Não. É a foto de uma caverna? É, parece uma caverna. Não parece? Pior que parece mesmo, mano. Isso daqui eu sei que não dá pra subir porque tinha aquele mapa do The Long Drive, ó. Eu tô com medo mesmo é de sair alguma coisa do meio desse mata aí, ó. Tá, então um bilhete encontrado. Vamos continuar, Fih. Cara, como que quebrou o câmbio do meu carro? Não sei. O carro é teu? Peraí, cara. Esse carro não é o meu. É, pois é. Eu não sei. Eu tava te esperando ali pra ver qual carro de quem que era ali. Valeu, é. Vamos embora. Onde é que tá isso? Machine. Encontramos o Hopi Hari. Olha aqui o parque de diversões, ó. Eita, pega. Esse aí é o parquinho da Sadako. Sadako? O que que é isso? Sadako é... Que saia da televisão lá, de um filme de terror. Machine, peraí. Mano, né... Cara, não chega perto. Tá bom. Se você chegar perto, saiba que você vai ficar grudado ali, ó. Bora, Fih. Ah, peraí. O homem quase me atropelou ali. Quase não. Eu te atropelei, né? Acho que é impressão. É literalmente. É um lago. Machine. Eu tô vendo um ponto luminoso lá na frente. Ih, é um poste. Vai na frente, vai na frente, Fih. Peraí. Poste, Fih. Até agora não teve uma iluminação direita aqui. Ué, tem umas barracas. Uma barraca aí, ó. Tem umas barracas com uma fogueira. Para aqui pra ver, ó. Eita. Aqui, Machine, mais um bilhete, ó. Ah, eu já entendi. Qual que é? O quê? Toda vez que tiver essa cadeira de praia verde, aí tem um bilhete. No outro lado também tinha. Agora tem aqui cadeira de praia de novo e tem bilhete de novo. Aí, ó. Ó, um parâmetro aí, Machine, boa. Peraí, peraí, ó. O que que é isso, ó? Mano, eu não tô entendendo. Parece que é alguma parte de uma caverna também. É como se fosse uma estalactite, mano. Pois é. Vamos, vamos continuar, ó. Dois bilhetes em... Foi dois ou é três? Dois, né? Dois, dois, dois. Dois, vamos. Cara, a cadeira de praia que você falou, ó. Ó, deve ter... É outro... Olha lá, tem outro, tem outro. Sabia? Falei? Outro bilhete, Machine. Você encontrou um padrão, ó. É a cadeira de praia. Parece que é um posto ou um ponto de ônibus aqui e tem um poste iluminando. Tá, três bilhetes já, ó. Aquele ponto luminoso lá é aquela fogueira. Vamos continuar, fi. Bora. Bora. Agora é melhor, agora tá melhor. É melhor, não sei pra quê, fi. É, agora é melhor pra perder o controle. Vai te colocar aí, ó. Machine, bifurcação. Ó, vamos primeiro pra direita aqui. Beleza, vambora. Nossa, tá cheio. Nossa, o que que é isso, cara? O que que é isso? O que? É pedra, fi. O carro tava abalangando ali, achei que ia caportar. Eita. Mano. Nossa. É... Machine? Oxi. Mas, rapaz, o que que eu bati ali? Machine, você tá vendo o que eu tô vendo aqui? Tô vendo, mas, rapaz, eu bati num negócio ali que eu não... Era um galho, eu acho, ó. Oxi. Machine, isso daqui parece que tá se movendo. É como se fosse... Eu me lembro... Claro, mano. É como se fosse uma pele. O que que isso? Eu me lembrei... Isso aqui me lembra da casa ao monstro. Machine, sabe o que que isso tá me lembrando? Hum. Stranger Things, mano. Ah, pois é, né? Será que... Mano, será que tem alguma coisa a ver com o mundo invertido lá? Pois é, que esse negócio vermelho andando no chão aí... Não lembra isso? Lembra. Mano... Eu tinha pensado na casa ao monstro, mas é melhor isso aí mesmo. Eu acho... Eu tô... Mano, eu tô começando... Cara, vamos continuar, ó. Beleza. Eu acho que não tem mais caminho por aqui. Vamos voltar. Vamos pegar aquele outro caminho, ó. Vambora. Tchê barbaridade, vambora. Meu carro tá muito torto, véi. Eita, pega. Deixa eu restaurar essa bosta aqui. Quase que eu bati no teu carro. O cara não espera. Ficação. Ó, Machine. Aquela hora a gente foi pra direita. Vamos seguir aqui o caminho do rio. Bora. Vem comigo. Eita. Agora vai. Aí, aí, aí. Não tem... Stranger Things, Machine. Achei que tinha uns negócios aí no chão, cara. É meio estranho. Cara, tá muito estranho isso daqui. Eu quero entender o que que tá acontecendo. Cidade aqui tá toda apagada. A gente encontrou alguns lugares aqui. Eita, lasqueira. Machine, tem mais daquele negócio aqui, ó. Ó. O negócio vermelho andou no... Machine, eu acho que tem uma pessoa... Para aqui, ó. Para aqui pra iluminar. Aonde? Tem uma pessoa lá, Machine. Onde, homem? Ali, mano. O que você tá vendo? Machine? Tem, tem, tem um homem aqui na janela, ó. Oxi. É, foi pego pela... Olha, Machine, ele mexeu a cabeça. Chega lá perto de novo. Oxi, ele mexe. Como assim? Eu quero entrar nessa casa aí. Mano. Cara, eu não tô gostando. Mano. Eu quero... Machine, mais um bilhete. Esse bilhete aqui seria o terceiro ou o quarto? É o quarto, né? É a entrada de uma caverna. Entrada de uma caverna? É, parece um, tipo, um barranco, assim, um morro. E tem um, tipo, uma entrada. É verdade, é um buraco, ó. É, é um buraco. Machine, tá comprovado. É Stranger Things, mano. E... Ó, não. Tô ouvindo? Não. Tá rindo. Na onde que cê tá ouvindo? Tá aqui, perto da porta de vidro. Cadê? Deu uma risada meio baixa, mas deu uma risada, assim. Tipo, um negócio, assim. Oxi. Nessa porta aqui? É, eu cheguei aqui perto e dei uma risada, assim. Bem baixa, bem baixa, mas deu pra ouvir. São. Unidunitê, sala meia esquerda. Oxi. Uma, assim. Unidunitê, sala meia esquerda. Mas cê percebeu que eu tô indo na frente? É, pode ir. Fica à vontade. O que tá acontecendo? Ah, não, Machine. Machine. Ó, achou mais a gosma aí, ó. Essa gosma... Machine, é Stranger Things, mano. São vários... Mano, é que eu não tô lembrando muito bem da série. Mas, cara, são referências. Eu lembro que no lago... Só não entra na gosma ali, tá? Ufa. Cê entrou? É, eu entrei em água ali. Cara, mas cê não percebeu que era um lago? É que eu ia entrar ali pra ver se eu era abduzido pra algum lugar. Meu Deus, cara. Machine, é Stranger Things. Escuta o sonzinho, ó. Ah, sabe o que isso aqui tá lembrando? É a escola. Ó. Cê lembra aquele lá? Tum! Ó lá. É Stranger Things, Machine. O relógio, o relógio, o relógio. O relógio. Man. Ô, 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 o teu... Outro lado lá é pra tu. Que outro lado? Lá tá escrito aqui, ó. Man e woman. É... Ah, beleza, obrigada. Obrigada, Machine. Valeu, mano. Mano, não abre a porteira aqui. Cara, eu vou continuar, filho. Eu não vou ficar por aí, não. Cara, o cara... O cara nem espera, tá vendo? Ó, fica... Cara, eu jurava que essa ponte ia cair, velho. Machine, é Stranger Things. Agora eu tive a confirmação. É, mas é mesmo? É. Mas vai aparecer o... Agora, filho, não tenho o que falar. Mas vai aparecer o... 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 O Vecna? Ah, tomara que não, né, mano? Eles faltam um. Oxi. Onde é que tá esse negócio, mano? Eu tô curioso pra ver... Pera aí, homem, que o carro não quis subir ali, não. Mas aí, coloca o 4x4, né, filho? Mas ele tá... É por causa do... Automarço. Que aí ele joga as marchas sozinha ali pra primeira, segunda... Pera aí, eu tô jogando no automático aqui também. O bagulho tá indo de boa. Aí, ó. Ó, curvinha pra direita. É. Não, não é possível, mano. Eu já capotei ali também, cara. Uma as duas vezes já. Não tem problema, não. Cara, eu consegui capotar, tipo, a velocidade, tipo, o menos 20. Aqui, nem velocidade o carro tinha pra capotar, mano. É escandaloso mesmo. É porque o problema é que é um carro alto. Eis o problema. Olha lá. É, o problema é a peça atrás do volante aqui, ó. Ele é muito alto esse carro. Mas, Chine, ó, lembrando da série. O que será que a gente vai encontrar? Calma aí. Pode achar o Vecno, o devorador de mentes. O que mais? O que se a gente encontrar uma cidade inteira ou a escola? Peraí, homem, peraí. Já pensou? Peraí, peraí, homem, peraí. O que? Peraí que... É... A burrice ali rodou pior mesmo. Não, mas burrice eu tô acostumado já, mano. Ah, beleza. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Bilhete? Bilhete. É o quinto e último. A gente já pode quitar do mapa. Mas cadê a... Mas cadê a... As cadeiras de praia que não tem mais? O que que é isso aí, cara? Ele esqueceu, ó. Cara, parece que é um ponto de ônibus. Perto de uma floresta aqui. Cara, isso daqui é lá no lago, Machini. Mas é, a gente passou por lá? Eu acho que sim. Mano, cinco bilhetes. É concluído, né? Vamos parar, né? Não. Eu acho que a gente ia parar com o bilhete, cara. Não, não. Vamos continuar, bora. Vamos lá, vamos lá. Tem que entrar na caverna? Será que vai ter caverna? É. Esse aqui é o negro. É, ó lá, ó. Meu Deus, onde é que eu fui parar, bicho? Onde é que você foi parar? Eu nem sei. Pera aí, espera aí, Fih. Deu um negócio aqui que eu nem sei onde eu tô. Tá bom. Vai na frente, vai na frente, ó. Tá, tem... Tem gosma, tem gosma. Olha o barulho, Machini. Não precisa nem... Eu não vou nem repetir de novo que é Stranger Things, tá? Né? Tenta entender que você ligou o modo repeat, aí você falou pelo menos umas... Olha, umas 15 vezes, cara. Mas por que que tá derrapando? Eu tava tentando entender. Você não tinha falado. Hoje é que eu acho que é Stranger Things. É, mas você falou. Não. É porque é agora. Não, mas é agora. Não, mas é... Cala a boca, deixa eu falar. Eu tava na dúvida se era ou não, mano. Aí eu tava, né, tipo, falando... Ó, eu acho que é por causa disso, entendeu? Eu tava apresentando as hipóteses. Cara, pra mim isso aqui é a lenda do Luiz Bison, beleza? Cara, olha isso, velho. Eu não consigo nem... Mas tá derrapando demais. Aí, já acabou aqui na frente, ó. Acabou. Calma aí, ó. Espera eu aí. Olha lá. Eu ainda tô na gosma aqui, ó. Pera aí, a galinha vindo lá, ó. Olha lá, ó. Aqui já acaba, já. A galinha... A galinha é o Juninho, mano. Não, mas você é a galinha também. Gu, a galinha, conhece? Claro, né, mano? Ô, meu Deus. Essas pedras, cara. O carro que era recomendado... Pera aí, pera aí, pera aí. Nem era esse, galera. Tem um... Ué, é um avião. Um avião. Tem um avião. Ah, mas tá dentro da pedra. Não entendi. Mano, eu não vou parar aí, não. Ó, aqui é uma iluminação aí no teto, ó. No teto, em cima aí, ó. Mas, filho, eu acho que eu já sei o que que é isso. Era aquelas luzes da foto. Não era flor. Stranger Things Machine. Nossa. Cara, se tu ganhasse um real cada vez que tu falasse, tu tava milionário. É sério mesmo, que o cara tá falando umas 50 mil vezes, cara. Ah, eu acho que é isso. O cara ia tá milionário umas horas dessas. De tanto que ele falou isso. Não, você tá percebendo que a gente tá dando um monte de volta aqui e não tá meio que dando em lugar nenhum? É, mas eu acho que vai entrando na caverna. Ah, mas o que que me lembrou agora? Oxi! É, bate na árvore aí, ó. Não, um galho ali, eu passei em cima do galho. Tem uma série, aquela caverna ali me lembra da série Dark. É? É, aquela não, né? Por quê? Você quis dizer essa, né? É, deixa eu ir na frente. Isso. Peraí. Você já leu a minha mente, deixa eu colocar em primeira pessoa aqui. Peraí, cara, vai devagar aí, né? É. A gente tem que ir doendo. Agora que você me fala, porque já estourou o pneu mesmo. Peraí. Oxi! Meu Deus, olha a descida. Machini, se tiver bifurcação na caverna, cada um vai pra um lado. Ih, é. Ô, boca. Vai, Machini, pega a direita que eu vou à esquerda aqui. Vou pela direita aqui. Peraí. Ah! Meu Deus do céu. Que bifurcação que é essa? Ó lá! O quê? Ó lá, ó lá, eu já vi. Não foi nada, filho. Sai nisso aqui mesmo, ó. Tá, então quando tiver isso aí, a gente vai cada um pra um lado pra ver o que que tem, tá ligado? Pra gente não perder nada. Peraí. Machini, eu acho que eu sei o que que é isso. Você quer falar antes ou eu falo? Até babei aqui. Eu nem sei. Turn your things, Machini. Não, cara. Vamos, olha, é... Dessa vez ele não esperava que eu ia falar isso. Não, não tem condição, cara. Você ia estar milionário ganhando um real falasse cada vez que eu já tinha falado nesse vídeo. Dessa vez você não esperava, eu sei. Peraí. Peraí, cuidado que é umas ladeiras aqui. Peraí. O pior, cara, que a gente... O pior é que não é uma caverna que você tá indo reto. O negócio tá descendo, cara. Eu quero entender até aonde que a gente vai descer. Esse que é o ponto. Acho que até o centro da terra. Isso aqui deve ser uma toca do Tatu, isso aqui. Peraí, tem uma... Machini, tem um caminho aqui. Ah, eu fui reto ali. Eu nem vi. Machini, volta. Ah, mas aqui ficou diferente. Não, mas tem um negócio aqui atrás que você precisa ver. Ah, coisa... Peraí, homem. Que o... Aqui o terreno ficou diferente. Mas meu carro não chega aí. Machini, volta. Machini, eu acho que isso aqui você vai saber... Você vai saber o que que é. Ah, estranho de xing. Cara, olha essas perelas aqui. Olha aí, eu falei, ó. Mano... Oxe, mas... Tem um... Mas o que que tá fazendo um balanço aí? Não entendi o parquinho. Não, não é tipo assim, no mundo invertido, não é? Tudo que tem aqui, tem lá? Tem. Então, então basicamente isso daqui é o que tem no mundo real. Só que a gente tá tendo acesso a um pedaço do mundo invertido aqui. Beleza, tenta entender que aqui... Cuida que aqui é terreno diferente. Ó, legal a minha teoria, né? É. Stranger Things. Pronto. Aos poucos o mundo invertido vai tomando conta, ó. E a gente vai... Oh, meu Deus do céu. Ah, mudou a caverna. É, eu tô falando. Mudou o terreno. Cuidado, cuidado que tem umas pedras. Cuidado. Daqui a pouco a gente vai fazer um vídeo aí entrando no magma da terra, ó. Tão fundo que a gente tá entrando aqui. Peraí que eu bati. Cuidado com as pedras. Tô cheio de pedra aqui na frente. Eu caminho aqui na direitinha, ó. Que isso, cara. Eu nem... Eu não encostei em você. Não, mas é o meu carro... Ué, o que que tá fazendo numa barraca aí? Peraí, Machini. Tem um ovo aqui, mano. Oxi. Isso aqui não é um ovo. Sabe o que que me lembra isso aqui? Aquela construção daquela casa abandonada lá no... De Sama... Como é que era? De Sama Car? De Sama Car, mano. Como é que é? Machini, vamos continuar. Mais Sama Car. É, isso aí mesmo. Barbeiro, eu acabo de restaurar. É, eu tinha que restaurar também. Olha, eu apertei o botão de restaurar e o cara quebrou. Machini, vai devagar. Então, pega. Tem aqui, cara. Daqui a pouco só falta que vai encontrar uma topeira. Olha lá, o cara nem... O cara nem espera, homem. Eu fico esperando ele. Poxa, mas eu tô descendo aqui sem acelerar. É que estourou os pneus aqui. Eu tô sendo obrigado a acelerar. Mas desvia das pedras, ó. O segredo é desviar das pedras. E aí, achou o mistério aí na frente? Machini. Ó, aquela hora eu fui pra esquerda. Você vai pra esquerda agora. Tá. Machi. Meu Deus do céu, velho. Oxe. O negócio virou uma curva aqui que... Cara, mas por que isso aqui tá tão ruim assim, homem? Cara, isso é uma caverna, velho. Você não tá percebendo que não é uma estrada pavimentada, não? Ah, mas que tipo de bicho que passou nisso aqui? Por que que o negócio é tão ruim? Ó, calma aí, calma aí. Tem outra bifurcação aqui, mano. Ah, beleza. Encontrou. É, eu acho que os caminhos pela esquerda são os mais longos. Machini. Ó, sabe o que isso aí parece? Isso aí, Fing. Isso daqui parece Farmer Fings, mano. Isso aí. Farmer Fings? Machini, vai na frente, vai na frente, mano. Eita, pega. Olha a música. Oxi. Cara, isso daqui parece... Cuidado, 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 que ele tá derrapando. Nossa. Ai, meu Deus. Eu vou bater em você, tá? Não vai nada. Tá, tem que tomar cuidado aqui com as bifurcações, ó. A gente já encontrou os cinco bilhetes. A gente só tem que tentar encontrar o mistério final desse mapa. A gente passou por aqui. Peraí. A gente passou por aqui, só que lá em cima, né, ó. Ué. Ué, que... Ó, restaurei. Ô, galinha, mas eu acho que dá pra ir pela esquerda ou pra direita aqui. Tem umas casas aqui, ó. Ó, os prédios. Mano, isso aqui foi o... Foram os locais... Peraí, ó. Aqui, Machini, vem pela direita aqui, ó. Peraí. O que que tem aqui? É, o duro é a gente descer e depois não dá pra sair, né? Eita, lasqueira. Oxi. Coisa boa que não é. É, mas é uma bifurcação, porque tem pra esquerda lá também. Tudo que a gente encontrou lá em cima tem aqui, ó, o trailer. Tá vendo o trailer aqui? Sim. Ali, ó. Ô, burrice. Será que esse é o caminho? Não sei. Peraí, homem. Aquela casa, não é, ó? Aquela casa que a gente encontrou aquele cara? Mas essa casa, ela tá num formato de L, né? Não é a mesma? Ou é? Eu acho que é, mano. Mas será que... Ó, tem outro aqui. Machini, vai por baixo aqui, ó. Vai pela direita ali que eu vou pela esquerda. Ó, aqui é aquele banheiro lá, ó. Nossa, o cara achou uma patente aí. Batente? Como é que é patente? Esse banheiro antigo. Patente? É banheiro. Eu conheço um banheiro como banheiro, cara. Não, mas esses banheiros das antigas, assim, que era tudo de madeira, assim, que ficam no meio da rua, assim, era... Tinha... Não, não era. É banheiro público. Agora não. Vambora. Achou aí, homem. Calma aí, fica a poteca. Mais uma bifurcação? Como assim? Calma aí, que eu capotei, moço. Ah, não é, não. Ah, a galinha deve vir de lá, ó. Eita, pega. Peraí que eu tô bem no começo da descida, ó. Tá, já te vi. Mas tem uns negócios meio estranhos agora aí, ô, marran. Mano, isso aqui a gente viu na fotografia. Você lembra que eu falei isso aqui, ó, parece uma estalactite? Ah, sim. Cara, tem um coração, Machini. Ui! Poxa, o coração se mexendo ali, homem. Peraí, deixa eu iluminar esse coração. Oxi. E tem um buraco aí nele, ó. Cara, eu acho que a gente tem que pular, ó. Como assim, véi? Isso. Tira, eu acho que isso aqui, sei lá, é suco gástrico, ó. Tem um caminho todo escuro aqui, a gente vai... Mano. Não, mas tá indo, tá indo. Tá indo, ó. Mas que... Deixa aí. Que velocidade. Tá, esse ali é o coração. Negócio estranho. Cara, eu acho que a gente vai ser cagado. Cara, era isso que você pensou, não foi? É, mais ou menos isso. É, cara. Ah, não, velho. Oxi. Você tá atrás aí? Tá chegando? Eu acho que eu tô. Nossa, eu bati... Eu tô preso aqui em algum lugar. É. A gente ficou preso no meio aí, mas... Ó, soltou, soltou. Peraí. O meu não solta. Puxa no control aí, alguma coisa, ó. Mas grudou. Eita, pega. Ah, aí. Cara, eu cheguei em algum lugar. Restaurei. Ai, meu Deus. Tá, eu tô... Eu tô até com medo de acender o farol. Tá. Cara, eu cheguei... Eu vou cair em cima do teu carro. Não vai. Eu saí antes. Ah, valeu. Ah, tá. E agora... Olha o gachinho. Tem uma passagem ali, mano. Aonde? Cara, você tá vendo que tem um... Um olho na parede? Tô. Agora eu tô vendo. É pra ir ali? Cara, eu acho que o único caminho é esse. Vai na frente. Eu vou na frente. Isso. Peraí que tem água. Rapaz, o que que... Vai devagar. Vai devagar que a gente tem que ficar atento aí com o que vai acontecer, ó. Já cheguei. Rapaz, mas o que que... Isso aqui é um cérebro? O que que é isso? Sei lá, cara. Nossa, pereba mesmo, ó. Vambora. Eu ouvi um grito. Não consegui escutar, porque os barulhos desses V8 escandalosos... Meu Deus, cara. Vai devagar. Vai devagar, cara. Peraí, peraí, peraí. Espera eu, cara. Peraí, Solomai. Vai devagar, homem. Cara, é meio estranho isso aqui, hein. Cara, isso daqui... Você acha que tá estranho? Eu tô achando, hein. Porque talvez pode ficar mais estranho. Mano, a gente tá nas entranhas de alguma coisa, tá ligado? De algum ser vivo. E eu acho que é... Tranger Things. Novidade. Eu acho que eu não falei isso pra você aí. Cara. Ué. Cara, tem um final aqui. E aí? E aí, galinha? Cara, a gente tá... Cadê? Ué. Tem que... Tem que for playing. Hey, hey, hey. Obrigado por jogar. Agora o organismo vai digeri-lo aqui, ó. Ele vai fazer a digestão. Cara, você percebeu que tem um suco gástrico subindo aqui? Sim, percebi. Thanks for playing. Beleza. O organismo will no digest do you. Machini. Basicamente, nós não conseguimos escapar. ем... ... ... Legenda por Sônia Ruberti